Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E aí minha produção! Bora preparar que vai começar o show no Punti, assim ó! Atenção, atenção, atenção. Atenção. Pedimos sua máxima atenção. Ladies! Vem aí, para mudar definitivamente o seu conceito sobre Rock 8. Os caras do momento. Eles chegaram. Eles chegaram. Para comandar o show surreal do animal. O bagulho vai endoidar. A maior referência e impressão. Vai entrar em ação. Os curiosos podem chegar bem perto. Chega aí, DJ Gordo. Já tô presente, Maninho! Vem, DJ Dinho, pressão. O bagulho do ano começa agora! O maior espetáculo do mundo das aparelhagens está autorizado. Aquele momento que todo mundo gosta! Vai começar o bagulho doido, Maninho! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! Passa aquela energia positiva pra começar! Vai começar, vai começar! Joga pra cima, assim, ó! Bora, Maninho, começar o bagulho doido do jeito que a galera... Jini e Gordo chegaram, o Rock começou! Jini e Gordo chegaram, o Rock começou! Pode avisar que vai começar o show! Pode avisar que vai começar o show! Vai começar! Vai começar! E aí, pôs, gente! Tá na hora do bagulho doido, Maninho! Bora, Maninho! Eles tão desviado, o Rock é pressão! Segura catadores que lá vai a explosão! Três, dois, um! Agora! Lá vai, povo! Só putaria, só putaria! Se brigar, os pit vão pegar! Se brigar, os pit vão pegar! Bora, pit pega! Bora, pit pega! Três, dois, um! Põe o Luzinho pra cima e grita! Jale pra cima! Jale pra cima! Vem, viadinho, ensina essa dancinha! Vem, viadinho, ensina essa dancinha! Faça o quequeado da Pantera, cor de rosa! Faça o quequeado da Pantera, cor de rosa! O quequeado é assim! Se liga, se liga! Se liga, se liga! Taqueado da Pantera, tá no ar! Então bora! Pescoço, valeu! DJ, a gente é bravo, porra! Ta pressão, só aumenta! E aí, como é que é? Quem tá feliz, joga a mão pra cima! Que o rock é doido! Três, dois, um! Esforça! É só uma botada, na botada, na botada! É só uma botada, no alvinho, uma botada! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Não para de dançar! Não para de dançar! Para de dançar! É agora! Lá vai, fogo! O bagulho até é doido! Na botada, na botada, na botada, na botada, na botada! Já vai, fogo! Conga, 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 conga. Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão! Tá doidão! Cadê o grito das vingens? O grito das sinceras aí! Quem tem amigo corno dá um grito Quem não tem hora pra chegar em casa faz barulho Maninho, hoje sábado todos os caminhos levam ao Planeta Show O maior comentário na cidade Planeta Show hoje sábado E você é o nosso convidado, rolha de bebida liberada Cerveja real pra galera E o rock tá mil graus É mega real de um lado e crocodilo do outro Mais uma do meu parceiro é ser bem-vindos E vai ser mais ou menos assim 5, 4, 3, 2, 1 Sou o historiador do jogo a mão em Daliçal Jorge Daliçal, Jorge Daliçal, joga A IgM é tem me tirou, esse é o DJ Paulinho Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Tira a camisa, 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 vou me acarar Vem de pão, bota a mão do balão, tira a mão do ruto do balão Esse é o DJ Paulinho Olha como ela vem, olha como ela vem Olha como ela vem, como ela vem Gorda na treta, na via, pega a visão Puta tania, vou chocar bolatão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te tatuar, vou fazer o lado Primeiro tu é bola, depois cem tá no céu Tá com saudade de mim Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Tu não vai conseguir Eu vou te falar Você está aqui curtindo o fundo de mar Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Meio amor Vem cá Pra que algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Puxa um gato, bigode fino Só pra gavar de duzentos Ai, caralho Vai, vai Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Esse é meu marrento Vai, vai, vai Via, vai, vai Com a merda, pega a boca Fácil do lado direito Fácil do lado direito Fácil do lado direito E aí, solado, você é um neném do binário Um abraço pra vocês, o cara do Guamata em peso aqui, maninho. Então bora, pode ser assim. Tá doidão molhadão, tá doidão molhadão, tô solteiro, tô doidão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Eu vou pra ousadia, eu vou pra pastorada Porque hoje eu quero sair da minha namorada Se eu parei porra Solteira, solteira, solteira Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Se te tratou com uma na cor Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Em G5 que eu tô com a E Em G5 que eu tô com a E Em G5 que eu tô com a E A pressão não fala de jeito nenhum Vambora, doce, doce, doce Doce, 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 doce Doce, 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 doce Doce, 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 doce Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Caboclo dedico, caboclo dedico Esse é o DJ Paulinho Caboclo dedico, dedico, dedico Vai lá dentro, vai lá fora Eu reparei na pressão E ele tava Eu reparei na capa Na tua bocada Quando ele tá pesadão Eu fico toda mole Foi da pressão Na neve do vento Doce, 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 doce Doce, 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 doce Não sei como explicar a tinta ou deste meu sentimento Ficar-te gravado em todos meus pensamentos É o show! Bora ver o vacinado, Betrão! Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem fando Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Pra sentir quem ainda me queres A mulherada já canta essa aqui Todos falam de ti Eu não fui um bobo Eu pedi por teu corpo Todo mundo Caraficaço! Olha a Jaque Paula Pula ali o Império das Jairas E aí? Onde tu estás? Eu preciso de ti A Unir, Thiago Bocan, a sua primeira-dama Reza saudades O vereador Bonzinho e a sua ruiva na retaguarda também Meu parceiro Roberson e Ribego de Story O Alain Todo mundo aí! E aí? E aí? Sem freio Tá jogando gênero aí, diga-se, né? Domingo Anderson Dutra Vamos tomando você E o Léo Sapa Panderinha tá na área Da esquerda Por Raul agora! Já não sei mais Onde tu estás Essa música é firme, né? Tudo se corre Saudade, 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 amor Onde tu estás? Eu preciso de ti Pra gente matar Essa saudade, saudade, amor E fudeu Só dessa música Lembrar você Lembrar você Sucesso! Tomando abraço especial aqui, ó Vinha galera de Marituba Que tá por ali, ó Galera do Barreiro Agora vou descer o Lombardo Bora que é de Cine da CB Cine dos caras doidos Hoje é aniversário Minha amiga Luana A primeira dama do Bacotó Bora maluquinho Estátus de apaixonado Bora bárbara Será que vacilei Naquele dia que eu me... Juninho Prime Boa Juninho Jamaique Red Live E aí Jamaique, tá no camarote Eu insisti escutar Tô na mão Aqui Essa canção que me faz chorar Vocês! E fudeu Sabe essa música Lembrar você Lembrar você E eu E fudeu E fudeu Bora parar com a frescura aí Bora aí, bora tirar Bora em doido Caralho Resposa Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Música Always in the party, everybody put up their hands I get a rap, um mês com a bicho, get a can of track But don't see the day that I can't get up that head I'm respected, I wantTwo kick Se for maquin, eu me amarro do piquinho que eu faça o mal Vai dançando no clequeado! Não existe nada Em nosso caminho, onde nas dois corações um desejo, segundo por segundo, sem você viram horas, não liga pra quem espera o nosso fracasso. Na fronteia vão nos aplaudir, mas sentir, não dá pra viver, não tem o que falar. Um abraço pra você, já tá na área. E aqui, eu não vou esquecer, as noites de amor, eu vivi com você. Agora a minha união do Taponã. Meu amigo Lucas Mendes, também tá na área. E aí, o Alafe. Ali que tá por ali, os virtuais velho aguas. Bora Raoni, bora Thiago Bocão. Júnior Salles. E aí, verão bonzinho, olha a ruiva, tá na área. Não existe nada, em nosso caminho, onde nas dois corações um desejo. Agora, papai, agora, já. Essa música é firme, né? Tem amores na vida que não são pra vida. E aí, Nádizson. Pegasburg. Ele, o Valmizinho, o Arace. E aí, o que mais tem? O Domingo Júnior. O Tchubogo, o Henrique. Os virtuais em peso aí, ó. Te chamando o tempo, te chamando o amor. Velho aguado. Te amo falar, tá na boa. E o nosso prazer. E aí, os virtuais. Tô na área, bonzinho. E aí? Apesar de não te comover com o meu sofrimento. Meu amigo Túlio da TF, no meio dos virtuais aí. E aí, Túlio? Aqui. É a voz do Valmizinho hoje, né? De novo, além do álcool, que eu tô bebendo. E aí, Rocha, Valmi? Chegou o dia, né, pai? Essa aqui tem que tocar. Sucesso! Batidão do Melody! Agora tu platinado! É difícil, mas não vou desistir. Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto parei E hoje eu já não sei Se eu já penso em mim É assim, ó. Penso em mim Tinho! Aniversário do Matheus, dos punhos na fita E tá só uma festa aí, ó. Mas hoje eu estou Já avisando pra galera E segunda-feira tem Londres Pub O Ponte E aí? Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais de uma vez Ponte-rope.com Barra É isso aí JAPA GRAVAÇÕES 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 Tô de bala aí, manilho! Mesmo assim você nunca me disse adeus E aí? Se liga! E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar JAPA GRAVAÇÕES JAPA GRAVAÇÕES JAPA GRAVAÇÕES JAPA GRAVAÇÕES O nosso parceiro Lucas Vendes Um abraço a você Lucas E a sua primeira dama fazendo aniversário hoje Parabéns pra você E o nosso parceiro Robert E o nosso amigo Alan também na área Eu vou ser Tudo que quiser Que me recompor Você que me faz feliz Júlia Varende manda um abraço especial aí O seu amigo quer de cima da CB É sem chegar de viagem Bora, Cadicinho Vem cá vem O jogo tá atacado hoje O jogo tá atacado hoje É agora! Júlia Varende manda um abraço também Pra sua cunhada que tá na área A irmã da princesa São os quatro cara que a bandira se amarra São os quatro cara que a bandira se amarra Jogador empresário Ó foi Sardinha Deixa eu disser freio e falou Mano, Rocky tá doido Mano, bora Põe na fita E aqui do lado esquerdo deixa abraçar a galera aqui Mano, olha que tá na área Por aqui meu amigo mascote GDP Tá por ali também E aí, Pitoco do Comércio Amigo Andrezinho do Atef Bora, Andrezinho Papoca do Quarenta Vendo essa amiga Julinha Da Tef E aí, Brasil Bota Nutelão pra mim aí, ó A Miller Diz O Diz mais top do Brasil, amigo Guilherme Bora, Guilherme Você cria quem se faz, a gente taca Quem bebe o que vem da sua cara E vou ver Você quer chorar, me pedir um perdão Pode chorar Pode Só quem tá solteiro joga, joga o anzol Só quem tá solteiro vai jogando e vai puxando Bora que o camarote tá todo mundo afim do bagulho doido Joga pra cima Cinco, quatro, três, dois, um Um, um Tinho Vocês, vocês Vamos ver Você foi meu primeiro erro Vocês Foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Joga E se você Como o país Quero uma máquina No tempo Pra tratar nossos momentos Pra ser meu e você Se você quiser voltar Pra soltar Como o país É dois Quero uma máquina No tempo Recatar nossos momentos Pra ser meu e você Pra ser meu e você Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E a etafa do gol pressão E a sua primeira dama Me rei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Se liga aí Vale é você E agora que eu superei E em nome de Miuzi diz Mota vez Miuzi diz a marca do momento pra você Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Bora para as costas dos polêmicos Quando tu errou comigo E aí Meu amigo cuidou Ele cuidou 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 Ele cuidou Bora maluquinho Ele cuidou Ele cuidou Nosso amigo maluquinho O rei do peixe O rei do pescado Lá do meu peso Já tá na área E aí maluquinho Ele cuidou 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 Ele cuidou DJ Rafael também Ele cuidou Top DJ Rafael Janário Um abraço pra você Vamos junto DJ Já chegou Já tá no ponte E aí Vai Maurício do pescado Isso é muito forte Viu meu parceiro Raul Stumano Ele é o sapo gordinho Na panelinha Tem que te providing Del luckily I hope it didn't zone Is your mind Your heart is too strong Anyway We need to check back the time Get your soul From now Eles pedathem Então Eles pedam E aí Eles pedam Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Quem é que tá na área? O time gordo tô na área e o rock tá mil graus O time gordo tô na área e o rock tá mil graus Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Agora a Ceará do Crovo Sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Igustorato! Os nenenas do Paraná, o Stream E do Seto Burgess Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Com o dedinho ta tocando olha o que, a galera fala Ele é fanta! 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 Bota, 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 bota Tenente o dream, minha roça catreta Toma, 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 toma 差 발son, Yuri Rodrigo e Danilo Souza Todo mundo aí, ó Bênis se vai e vem, entra assim, sai molhado, entra assim Olá,老a, lá, entra assim, sai molhado Bênis se vai e vem, entra assim, sai molhado, entra assim Querida, cheguei, hã, 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 cheguei, hã, hã, cheguei, querida, cheguei abri a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Abre a perna que eu tô chegando Léobrazão Adrindo o Playboy A união do Tapanhão aqui do lado direito Maninho Bora! Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Vem, 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 vem Abali, abali vai, abali vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Faz o caqueado, o caqueado, o caqueado Faz o caqueado, o caqueado, o caqueado Vai dançando, vai dançando, vai fazendo o caqueado Não, nós vamos ficar por aqui Vem aqui sentir emoção Com o gordujinho pressão A referência, a impressão no Pará O show tá no ar Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você Eu fiz tudo por você e te perdi Oh, 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 não Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar É tão lindo, é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Tenho as estrelas do céu Seu amor não dá Segurei minha mão Tenho as estrelas do céu De dedinho Que tal? Que tal? Que tal? Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Meu coração Bora! Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei Me Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Sabe a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A música liga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Agora Como um cinderela eu vivi Ao seu lado um momento de amor tão lindo A distância só faz me machucar Cadê você? Quero de novo te amar Eu vivi com você Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Só pra quem já me viu Um amor a três aí Eu entendo Não posso te amar Agora é a hora, vai Por isso eu clico Canta O que me faz te amar e chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Se ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu conto essa história É para alguém Por isso sofro Quero me arrisar Sei que não é certo Eu te amo Deixo ele aqui Pra você E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Não sou mais criança Perca as esperanças Cansei de ouvir tua voz Dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você Você nunca me deu valor Stop, agora acabou Escute, você não merece O sonho acabou Não peça desculpas Ouça, esqueça O meu nome Fim da linha Fim da linha Fim da linha Eu era maluca, louca Pra te dar amor Agora esqueça Agora esqueça Me esqueça Me esqueça Não deu valor Me deixou só Só faz solteiras Eu sei que sempre te amou Eu era maluca, louca Pra te dar amor Ela vai pro grogo Me esqueça Me esqueça Vou pra balada Vou pra balada Solteira Ela vai solteira Ela vai solteira Vai solteira, senhor Aquela noite eu te esperei 11h25, 11h25, nada faz sentido Se ele te procurou Eu tenta te esquecer O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Vai e desaparece Nunca mais quero te ver Te entender Dessa vez é pra valer Fique tão arrasada quando você me disse adeus Com simples aperto de mão você me agradeceu Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é que vai ser da vida assim Essa aqui é do infiel Eu desejo voltar no passado pra não te fazer Agora! Eu teria ficado com outra, mas me manguei sem pensar Meu Deus, e agora? Mas tudo tem sua primeira vez Será que eu não mereço outra chance? Ela faz a cagada, depois se arrependem Então a gente começa a... Aí fala assim! Te quero mais que tudo, amor, eu quero Fala! Foda pra minha vida Seja do jeito que for, não admito perder Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu mal e malhei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Estou dividido Que bonito! Desde que ela voltou O rock é mil graus Só não sei mais o que é sério Sobre a mãozinha De fechar Você me perdeu Não complique Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você Vai! 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 Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar E agora? Agora que pensei você não para de olhar Agora eu tô em outra e pra você Um, dois, três Quando faz amor Será que você Vai me dizer Isso é amor Desculpa o amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Japa gravações Vem 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 dançando Vem dançando Toma na batia Toma na batia Vem dançando Vem dançando Vem dançando Se eu bebi Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vou pensando Que ainda sou Por você Se alguém Se alguém Falou Que andei mostrando Seu Recapito Se a conversa A tua vida Quer saber Não me interessa Eu te seguro Não me lembro De você Canta aí, vai! Amor acaba O coração sabe O caminho Pra seguir Vem Se eu Me soa Com um caso parecido Vem Se eu Me querendo Só brincar Contigo Mas se fosse Diferente Se ela Fosse eu Você também Assumiria Que não me esquecer Agora! Hoje é dia Da mentira Eu brinquei E você Cai Na verdade Canal Riam Mix C10 A referência Em CDs Ao vivo No Pará Do meu coração Saí sozinha Pelas ruas Pra lembrar Ouvindo Aquela música Que fala Amigo Robert Da tropa Ninguém tá puro Tá todo mundo aí Falar de amor Com dois olhos Afagou da namoranta Meses que não tem Pois você Sabe que Cada segundo Era o meu coração Falou pra todos E avisando Que mais tarde No planeta O bagulho vai ser Doce Contigo Você Eu vou arriscar Meu amigo Diego Campelo Para alcançar E te buscar E aqui no telão Bota R.A. Boutique No telão Brasil Meus beijos Me apertam R.A. Boutique Você Tudo a ver no telão Você sabe Fingir Que não sabe Amor É que eu tenho que Tocar o sucesso Olhe nos meus olhos E veja que você Está ruim Como o ar que me envolve Se liga, vai Amiga Ariane Souza Carla Cristina O que você quer Eu quero muito mais Vão me estar ouvindo Amigo Thiago Bocão E a sua esposa Voz do coração O Raulinho Manda um abraço Pra ele aí Olha o Playboy Desfaçado Pãozinho É muito linda A história desse cara Sou sinal Lude pelo nosso amor Volte para Me amar Eu estou aqui O maluquinho Lá do Verupejo Sim Banda Os prabandas Os praquias A maior referência Em melody Banda Em zinque Uma pancada De sucesso E aí Vira do Pãozinho Que tal Te encontrei Que Estou feliz de novo De novo Não vou deixar Você sair A minha vida Assim O que? Com a primeira vez Não dei valor Eu sei que vacilei Isso aqui é firme Já na luz Já na luz do teu olhar Sim Eu sei Não consigo Só os teus beijos Me fazem sonhar Fica-se tão distante Tomei Amigo Leleco Vou te magoar Bárbara Lopes Também tá na área Depois Certo alguém Pode me encontrar E no telão Pernela Bicha hermosa Brasil Agora Já que fala Adorei a barulheza O Império do Ajaí Estão na área Nossa música Toca E aí Lançar Vida Olha a Dulcinha 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 Essa eu fiz Para você Cara é porco Com esse jeito De menina Você é mais bonita Vai lá Com ela E te declara Vai Eu não tenho Segredo Você Você é Um presente De Deus É tão puro Que eu sinto Eu não vou Te deixar Sozinha Dinho Ui Que tal A referência Impressão Do Pará A referência Ainda não descobri Por que me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Pulsando tanta emoção Em mim Sente o som Sente o clima Vai Ainda não entendi O que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas lágrimas Errumei Ainda sofro demais Por amar Você Mulherada canta! Não Irei suportar Pela vida passar Sem ver Você Se eu amanhecer Olhar pro lado O DG é o Luan O nosso amigo Elenzinho Sofrer O Irla também O Playboy Todo mundo aí Agora! 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 Amigo de Milson Na prêmia Bora, de Milson! Como é que é? Não Canta, canta! Não me diga mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você Qual foi, Lourinho? Sumido, né? Foi, foi O que passou Olha a Natália Asmin Jogada, meu Deus! Pena amor Que tudo acabou Fico aqui Pensando em nós E aí, Brasil! Agora! No telão, vai! Que eu nunca esqueço O Tique da Couto No telão Referência Maria Gueixa Do Pará Vinho Consagrado Amigo Nenê Da paixão Da companhia do Sorado Era Tá na rara O migral aí, ó E os virtuais Também lá do setor De novo Tô na área E o meu amor por você Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você Gosta E aí, Valbizinho Um abraço pra você também Tá curtindo as melhores Ó, Beto Ribeiro de história Amigo Alain Passarinho Lucas Venga Primeira dama Dando um beijo Ó, Beto Ribeiro de história E aí? E aí? E aí? Eu mudei Sufoquei a dor Apagou E a vi em mim De roxa Só eu e você Quantas vezes Floreceu o amor Mas você Aqui Nem ligo Como é que é? Como é que é? Te dei tanto amor Me entreguei a você Mas... O tempo passou Resolvi não mais sofrer E procurar o verdadeiro amor Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Domingo Júnior da Santana tá na área AR15 Disparando sucesso